Alguns sinais que fizeram ou estão fazendo obra de feitiçaria contra a sua vida Insônia, medo, pavor, síndrome do pânico, cansaço, fadiga Você fica exausta, dores no corpo, dores de cabeça constantemente Sua coluna fica travada, tontura E quando você vai buscar ajuda em algum especialista, não tem explicação alguma E você não era assim Não consegue dormir direito mais Fica inquieta, insegura, desanimada, uma preocupação descabida Mas ao mesmo tempo tem medo de tudo Não consegue avançar, não consegue progredir nessa vida Parece que tudo está travado, parece que o mundo desabou nas suas costas É uma preocupação, um desespero E com isso você fica agressiva, violenta E você não era assim Você era uma pessoa equilibrada, da paz Mas hoje fala palavrão constantemente Tem gritaria no seu lar o tempo inteirinho E começa a partir de você E quando você cai em si Você diz Por que que eu fiz isso? Por que que eu falei aquilo? Eu magoei, eu machuquei, eu feri Mas eu não tive a intenção Não foi essa a minha vontade Fica ligado Porque você pode estar sofrendo algum ataque espiritual Tem mais coisas Mas esse foi o início Coloca o teu nome Eu quero estar orando por você Começa a me seguir E já aperta nesse coração Para essa mensagem alcançar mais vidas Deus abençoe Graças e paz